23 de dezembro, análise técnica das cotadas nacionais e americanas. Hoje vai ser a última análise antes do Natal. Amanhã os mercados, uns vão estar abertos, outros fechados. Estados Unidos vai estar fechado. Portugal, creio que vai ficar até às 14 horas. Pelo que não vale a pena, ou não valerá muito a pena, estar a fazer análise técnica. Não deve ser, assim, uma coisa muito relevante. Mas, hoje, de certa forma, o dia foi... Quer dizer, não vai haver muito volume. Volto a dizer, agosto, setembro, são meses que, por norma, não têm grande volume. E foi quando fizeram cair. Mas também a realidade é que pouco volume também ajuda a subir. Não é isso que está em causa. Aquilo que nos interessa é acompanhar, tecnicamente, cada cotada e tentar perceber onde é que elas querem ir, onde elas potencialmente podem ir. Para já, olhando para o PSI 20, tivemos uma subida, quase 1%. Estamos nos 5.500 pontos. É uma boa marca. Altri subiu quase 1.9% para os 5.39%. A Navigator acompanhou 1.27%. Elas andam muito para par, não é? 3.34%. BCP, boa subida. Ela estava a prometer fazer alguma coisa, não era? Claro que dá sempre para, e principalmente no ponto em que ela estava, dá sempre para apostar também numa descida, como é óbvio. Mas temos de ficar atentos e tentar perceber para onde é que ela quer ir, para onde é que ela vai ir. Neste momento, ela quer ir lá para cima. Claro que subidas 2.52% são muito interessantes. CTTs continua a sua subida, 1.27% para os 4.38%. A EDP Renováveis a subir 0.8%, enquanto a GreenVault subiu 0.65%. A EDP a subir ligeiramente, continua a não se querer mexer muito. Depois temos a Jerónimo Martins a subir 0.65%, enquanto a Sonai subiu praticamente nada. 0.1% de subida. A NOS. A NOS vai devagarinho. Continua aqui presa, não é? Eu desconfio que a NOS ou afunda um destes dias, não é? Ou ela vai voar. Porquê? Porque está com uma lateralização já bastante longa, mas em todo caso muito interessante. As que ficaram negativas são aquelas que não nos interessam, não é? Aquele lixo que só movimenta quando as coisas começam a cair. Mas enfim, só espero que em Março deixemos de as ver. Neste momento, Standard & Poor's fazer refresh, que isto é de ontem, não é? Não, por acaso já estava com o refresh. De hoje, está tudo praticamente verde, tirando uma ou outra. A Moderna continua a sua queda, mas já está a começar a atonuar. E de resto, estamos a ver os semicondutores a dar continuidade ao movimento de ontem, que foi de subida. E as fangues verdes, Google está a subir 1%, mas tudo o resto muito quietinho. Tesla continua a sua movimentação de subida. E as financeiras, como nós podemos ver, estão de certa forma a subir. E bastante estáveis, não é? Assim como as petrolíferas. Mas nada assim de relevante. Hoje, acredito que está tudo praticamente positivo. Temos aqui as do setor imobiliário. Creio que estas ontem estavam cá em cima, não era? Não me lembro. Mas a realidade é que as defensivas são as que sobem menos, são as que caem menos. E por isso é que normalmente nós vemos aquela inversão, não é? Eu volto a dizer, nós não estamos num ponto de dizer que vamos ter um creche. Tivemos uma correção que foi mais profunda do que o esperado. Eu confesso, eu achei que o início de dezembro fosse o momento em que elas viravam para cima. Ou seja, praticamente duas semanas, três de novembro em correção seria suficiente, mas eles bem que nos lixaram, não é? Em todo caso, na semana estamos a ver que as tecnologias estão lá em cima. As consumers cyclical, que são aqueles, vocês podem pensar nos tais produtos que não são bens essenciais, não é? Tipo os automóveis. E por isso é que estão cá em cima. Porquê? Porque a Tesla tem estado a bombar. Olhando para o calendário, hoje saíram dados. Honestamente, eu já tinha falado isto sobre ontem. Qualquer coisa, nós já sabíamos que o PCE ia ser acima deste valor previsto. Qualquer coisa acima deste não se afastasse muito, até aos 4.8% não causaria nenhum transtorno ao mercado. E tudo o resto não interessa assim muito. Os pedidos iniciais sobre se desemprego já não interessam. Honestamente, acho que o mercado hoje não está virado para isto. Amanhã, como eu tinha falado, feriado nos Estados Unidos e em Portugal, em Serra, às 14. Olhando para a nossa checklist, aquilo que nós podemos ver é que a solaria caiu ligeiramente. Isto pode não estar atualizado, porque são basicamente 16.54. Isto deve estar atualizado. Deixa-me fazer aqui um refresh. Só para ter a certeza. Agora sim. Agora está atualizado. Mas a cair ligeiramente. Vestas. E está a cair ligeiramente. Porquê? Porque ontem subiu muito. Não se esqueçam. A Vestas não subiu tanto, por isso acabou por subir mais. Mas a realidade é esta. O movimento é praticamente o mesmo. A Vestas abriu aqui, fechou praticamente onde abriu. Esta também é a mesma coisa. First Solar a cair 1.48 em contraciclo está a plug, mas nada de relevante. Repsol, ou seja, todas estas petrolíferas, como vocês podem ver, e toda a gente espera uma relação direta, linear, proporcional, no imediato, entre petróleo e petrolíferas. Mas essa relação é discutível. Ela existe, mas é discutível à amplitude, não é? Mas em todo caso está praticamente tudo positivo, mas com uma orientação de descida, incluindo aqui a Oxy. Já a banca. É a mesma história, não é? Na Europa acabou por subir e fixou-se lá em cima. Santander subiu 3% nos Estados Unidos. Abriram lá em cima e começaram a ceder aos poucos. É algo que é assintomático, não é? A banca, quando abre muito positiva, por norma, depois faz este tipo de gráfico. Mas, honestamente, eu acho que não há motivo para as pessoas ficarem preocupadas. Psi 20, fechou abaixo da Moving Average há 50 períodos, que é deixar para amanhã qualquer coisita, não é? Amanhã, o mais certo é fazermos uma Inside Bar. Ou seja, andar a tentar aplicar aqui este máximo, mas não fugir muito dela. Ou seja, deste movimento. Para deixar tudo para outras núpcias, não é? Agora, o nosso Psi 20 começou nestas duas horas, corrigiu porquê? Porque acho que tem maior peso, sem dúvida, que é a Galp, o BCP, a ADP Renováveis, que é maior, a ADP. E, provavelmente, elas fizeram este movimento para vir parar aqui. Ou foram elas, ou foram outras. Mas onde é que elas estão? No suporte. E essa é a parte mais importante que eu quero chamar a atenção. Estamos no suporte. O Psi 20 está estendido. Isto significa, ok, que estamos muito próximos de Overbought. Já estivemos em Overbought e aliviámos isto a uma hora. E vocês podem ver que, por norma, até pode ir lá acima, mas depois começa a corrigir. Esta correção não implica queda. Pode acontecer o mesmo que aconteceu aqui. Vocês estão a ver que ela começou a lateralizar e o RSI a aliviar. Claro que pode criar divergências com isto. No longo prazo vão haver sempre divergências. E até acontecerem essas divergências, ainda vai demorar algum tempo. Para já, as divergências, por norma, acontecem nestas zonas. Para já não estão a acontecer. Honestamente, não estão. Nem aqui tínhamos uma divergência e elas caíram. Por isso, não se preocupem com isso. Para já, é aquilo que eu digo, amanhã, olhar para qualquer coisa aqui, assim, nesta amplitude, não é? Vê se eu faço aqui um desenhinho. Assim, nesta amplitude, nós não queremos é vir cá para baixo. Isso não. Se vir cá para baixo, é roubada, como eu costumo dizer. Tenham isso em mente, porque o dia amanhã deve ser muito frouxo, não é? E os dias sem volume, portanto, pode levá-las lá para cima, como não. Ibex. Mesma vela. Está aqui entre as moving evers. Vocês olham para o Psi 20, está entre as duas moving evers. Olham para o Ibex, está entre as duas moving evers. Estão em pontos diferentes, mas está tudo no ponto da resistência, não é? Tudo a deixar para amanhã ou para a semana. O mesmo acontece aqui com o CAC, ultrapassou aqui esta zona de conflito e agora fechou praticamente no maço anterior, rompeu, está bullish. Como é óbvio, as pessoas podem começar a dizer, é, mas ela precisa de aliviar um pouco. Eu não ponho isso em causa, mas para já, enquanto não perder esta moving evers, não podemos dizer que estamos bearish, não é? O DAX, a mesma história. Olhando para o rácio das puts e das calls. Como é óbvio, hoje estão a entrar muitas calls, é normal, vou meter aqui a linha, é bastante normal, não é? Não se esqueçam, é puts a dividir por calls, significa que o valor é cada vez mais pequeno quanto mais calls entrarem. Mas isto é natural, porquê? Porque o mercado está a subir, porque hoje fecham as opções e não na sexta-feira, não é? Que é feriado nos Estados Unidos, fecham opções, de certeza encatraram muitas calls e há muita gente a abrir calls para fechar no mesmo dia. E pronto, e podem abrir calls agora para fechar na próxima semana e elas entram aqui no rácio. Mas a questão é, estamos num ponto crítico? Não, estamos num ponto que eu costumo chamar que é nulo, não é? É o ponto zero, que é este ponto dos 0,8. Isto é o ponto zero, é aquele ponto que estamos sem sal. A parte que nos interessa é, quando estiver aqui, vamos ter um bocadinho de paciência, porque as coisas podem começar a ficar mais complicadas. VIX, continua a cair, vamos ver como é que fecha hoje. Eu gostava de ver aqui um fecho aqui abaixo. E porquê é que eu gostava de ver aqui um fecho abaixo? Primeiro porque este tipo de queda, ela vai ter que parar, não é? E vai ter que haver um dia negativo nos índices. E eu queria que ela fechasse por aqui, para que depois este movimento que ela viesse aqui às movinhevas, para haver rejeição e voltar cá para baixo, como é óbvio, está com algo que aconteceu aqui? Este movimento não fosse brusco, como aconteceu aqui. Que é aquilo que nós não queremos. Mas, de resto, nada de relevante. Taxas, as obrigações do Tesouro a 10 anos estão a subir ligeiramente. Parar também na Moving Average. O petróleo está a fazer algo que é extremamente bullish. Se fechar aqui hoje, em todo caso, está a fazer um máximo deste mês? Deste mês. Está a fazer um máximo. Mas, se fechar aqui hoje, vai ser a primeira vez que fecha acima dos 72,90. 73? É, 73. Eu vou puxar isto um bocadinho para cima, só para ficar mais certinho. Onde? Assim. Assim. 73 certos. Mas vai ser a primeira vez que fecha aqui nos 73 e vejam as tentativas que teve para romper. O nosso canal aqui é perfeito. A correção para mim terminou. Vou tirar isto daqui. Acho que não precisamos mais daquele guia, não é? Aquilo que nós precisamos agora é de tentar perceber para onde é que ela vai. E, para já, está no GP, ou seja, no Golden Pocket. Vai ter aqui resistências. Vamos ver como é que isto se desenvolve nos próximos dias. Mas, para já, um fecha aqui acima é extremamente bullish. O dólar está a cair, mas está a recuperar um bocadito. O dólar está aqui a fazer aquilo que se chama a bear flag, não é? E um destes dias corrige bem cá para baixo. Mas a realidade é que, para já, mantém-se com esta linha tendência de subida, não é? Bitcoin. Está a tentar. Mas já são vários dias a tentar. Mas está a tentar. A realidade é esta. Os precursores, ou aqueles que vaticinam que ela vai afundar, estão a perder o barco. Aqueles que vaticinam que ela vai subir, têm, para já, as probabilidades dos lados deles, porque não conseguem nos trazer cá para baixo. Literalmente. É Ethereum, a mesma história. Setor financeiro está a fazer um martelo invertido numa sequência de subida. Não é muito positivo. Pode vir fechar aqui a gapa e depois voltar lá para cima. Pode vir fechar esta gapa e voltar lá para cima. Temos que aguardar. Não há muito a dizer sobre isso. Mas, para já, é um setor que está a bulish. O mesmo está a acontecer aqui com o petróleo, não é? Só que a gapa está aqui embaixo. E, quando digo petróleo, o setor da energia. Olhando para as tecnológicas, estamos a desacelerar a subida, o que é também positivo. Não está a haver volume praticamente nenhum hoje. Não vocês podem ver. Mas, a minha questão principal é esta. Está a haver follow through. Está a desacelerar. O mais certo é fazer. Ou uma lateralização, uma bull flag. Ou seja, virar a moving average. E, depois, voltar lá para cima. É algo muito, muito potencial. Olhando para a green vault. Ontem veio cá para baixo. Hoje veio cá para cima. Mas, a resistência mantém-se. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho dito sobre green vault, EDP renováveis. Há muitas ações que estão assim, não é? E, quem não entra e fica a ver, normalmente, não fica a perder. Mas, também não ganha. Mas, a realidade é esta. Ela está muito quietinha aqui. Quando começar a fechar aqui, acima da moving average da 50 e da 13, nós vamos ficar eufóricos. Até lá, temos que ser cautelosos. Muito cautelosos. Mas, batemos este mínimo e, hoje, voltámos lá para cima, não é? Batemos o mínimo, logo na abertura, sacanas, não é? Quem é que faz isto? Sacanas. Foi a moving average da 50 bem cá abaixo, depois abriu e foi lá para cima. Então, para já, o movimento não é beris. Literalmente, não é beris. O movimento, para já, é normal. Temos é que ultrapassar as moving average para ver onde é que ela vai. Neste momento, não temos fortes indicadores para nos dizer. Não, ela está bullish. Nós temos uma ideia, uma percepção que ela está bullish e pouco mais. Olhando para a EDP renováveis, é a mesma história, não é? Fez aqui uma indecisão, fechou acima da indecisão, da cauda, mas depois veio fazer praticamente outra doge. Ou seja, galgou isto tudo e depois veio fechado novamente cá em baixo. E é isto que eu digo. É muito complicado, mas os pontos para entrar, por norma, pessoalmente esteja numa queda ou não, por norma, é entrar no suporte da moving average e depois ir até à resistência. O day trader faz isto. Dê este movimento, saca um 67 e diz, o meu dia está feito. Claro que não entra com 100 ações, entra com muitas mais, mas é isto que faz. E vocês pensam assim, 36 cêntimos em 100 ações dá 36 euros. Não é? 10 dá 3. É, 36. Olha que eu agora estou a ficar meio confuso. Espera aí. 0,3 são 10. Não, dá 3.6. 100 ações. Mas se comprar 1.000, em vez de 100, já dá 36 euros. Se comprar 10.000, porque os day traders são assim, já vos aconselhei um vídeo, que é o Warrior Trading, diz que ele costuma, agora parece que voltou a fazer lives, matinais, em que ele faz ao vivo, pre-market, e ele quando compra, ele não compra 10.000 dólares. Ele comprou os lotes de 100.000. E nas time frames a 10 segundos, a 1 minuto e a 5, que é aquilo que ele olha. Mas, para já estamos entalados entre o Moving Evers, nós queremos, é um movimento mais seguro, por isso vamos aguardar. EDP continua a fazer a sua escadinha, vai subindo, não nos vai dando grandes informações, a não ser esta. Vejam o suporte. Moving Evers, a 13 períodos. Por isso é que eu digo, escolham o Moving Evers, que se adapta melhor, à vossa, não só à time frame que vocês usam, mas também à vossa ação. Eu, a 13, eu fico admirado como ela funciona tão bem, porque há muita gente que usa a simples de 8, a de 5, a de 5 é muito pequena, não interessa. Mas, para mim, a de 3 é aquela que nos dá menos stress. E, para já, quando nós vemos que ela vem, começa a afurar, 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 temos que fazer uma entrada. E é uma entrada mais segura. Mas, para já, não temos, assim, grandes indicadores. Eu não sei que ela continua a subir. Galpe. Já agora, por curiosidade, deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Tenho. Não. Ah, não. Eu não quero tirar daqui a SAP. Vou tirar o zoom. Fazer refresh. Acho que, provavelmente, já responderam. As pessoas, eu ontem falei isso no vídeo, não é? Que as pessoas são muito exigentes com as petrolíferas e depois dizem que não está a seguir. Eu também já disse isso. Que a Galpe não segue o petróleo, etc. e tal. Mas, na realidade, segue. E ontem tínhamos visto isso. Eu creio que eu respondi aqui. Vou fazer um pouco de zoom. Funciona? Funciona. E o próprio investing tem essa opção para vocês fazerem comparações. O movimento das velas da Galpe e este é o movimento do crude. E aquilo que vocês podem ver é que a amplitude é completamente diferente, sem dúvida. Mas o movimento é praticamente o mesmo. Ou seja, aqui temos o máximo, aqui também. Aqui temos o máximo mais baixo, aqui também. Aqui temos o mínimo, aqui também. Aqui temos o mínimo mais baixo, aqui também. E coincide com o da vela. Mas isto é só para vos dizer assim. E depois vocês veem aqui. Máximo, máximo. Veio a afundar. O petróleo afundou muito mais e aqui ninguém se queixava que a Galpe não estava a acompanhar, não é? E é por isso que eu digo. E não se esqueçam, isto não é o valor do petróleo. Isto é o petróleo, o crude, comparado com a Galpe. Com o preço da Galpe. E por isso é que fica assim mais linear. E nós conseguimos ver as tais amplitudes. E a realidade é esta. Nós temos uma relação. Agora, se formos olhar cinco minutos, essas relações vão ser complicadas de terminar. E por isso é que eu digo. Petróleo, Galpe, existe relação? Existe. Nós estamos à espera que o petróleo, quando está a 80 dólares, em outubro, vamos ver aqui. É, em outubro, estava a 85, a Galpe estava nos 10, mas o facto é este. O petróleo esteve nos 76, a Galpe valia isto foi em 6 de julho, a Galpe a 6 de julho valia 9. Ou seja, a Galpe já valeu bem mais e o petróleo estava bem mais abaixo. mas o movimento em si é o mesmo. Vocês veem esta queda, uma base, sobe, queda. Olham para o petróleo, nós temos uma queda, em vez da base, subiu logo, porque afundou mais e depois outra queda. E para já, aquilo que eu vos digo, eu não me vou cansar de repetir isto até as pessoas entenderem, para já, o feixe é fantástico. Não significa que o petróleo não venha aqui, passa bounce e fure. E isto vai fazer com que o quê? Com que a Galpe vá ter provavelmente o mesmo movimento, porque, vejam, estamos aqui perto da moving ebras, pode esbarrar nesta ou nesta, onde tem aqui uma zona de resistência. Então, se a Galpe fizer este movimento e fizer isto, não significa que venha afundar, e muito provavelmente não é para aqui, é mais ou menos aqui, não é? No limite, fechar esta gap, mas a realidade é esta. Existe uma correlação, se o petróleo começar a afundar, a Galpe vai afundar, se o petróleo começar a subir, a Galpe que ia afundar aguenta, mas se a Galpe não ia afundar, ela sobe. Hoje, temos aqui este movimento que é mais estranho, mas é aquilo que eu vos digo, o Psi 20 precisava de fechar no suporte, na resistência. E eles fazem isto. Porque eu não sei, eu sou honesto, eu não entendo como é que se consegue manipular ações para que um ETF corresponda aos indicadores. Mas a realidade é que os fazem. Já agora, EDP renováveis, vejam a fundança. Aquela que é mais valiosa do Psi 20. Vejam a, já agora, BCP. Mesma coisa. Vamos ver a Green Vault. ou a NOS. O NOS se mexeu. É DP. Também é das mais valiosas. Só para vermos se existe uma correlação. Esta subiu. Esta subiu, apesar de que, comparando com o ponto onde estava, caiu, ALTRI. Estas não interessam. Quando elas forem para manipular alguma coisa, as manipulam quais? Aquelas que valem mais. E é assim que fazem mexer os indicadores. Eu falei nisto na altura quando foi a questão do Standard Impulse 500, da questão das QQs, que era uma vacurada, por exemplo, os QQs, 46% das QQs estão baseados basicamente em 8 ações. 8 ações. E por isso é que nós olhávamos para as nossas tecnológicas que não são essas e as nossas estavam a cair, o índice estava a subir e depois íamos a ver e tínhamos a Apple a subir, a Google a subir e é por isso que os índices não caíam. Mas pronto, mas isto foi só um paralelismo para vocês entenderem porque é que por vezes no final do dia quando o petróleo está a subir, já agora vamos ver aqui o petróleo, quando o petróleo está a subir porque é que as nossas cotadas que olham para isto não estão a subir. É só uma questão de Fed e Bear e por isso sobem depois no outro dia para aí 4 ou 5%, não é? Vamos ver se é isso que acontece com a Galp. A realidade é esta, o movimento no dia todo foi muito calmo, fez um gap up, subiu, depois andou aqui a lateralizar, a aliviar o indicador, vejam, o RSI aqui estava em território de overbote, estava lá a chegar, se olham para aqui, mas depois fechou bastante mais acima e não está assim com uma grande diferença. Como é óbvio, aquilo que nós esperamos é que, e eu já falei, no limite fechar a gap, no limite vir à Moving Evers, fazer isto, encontrar-se com a de 50, fechar a gap e volta lá para cima. No limite é isto que acontece. No entanto, também pode continuar a subir, não é por aí. a gap para já, nós já tínhamos falado, não temos garantias de nada. Nós, a primeira garantia que íamos ter, o primeiro indicador é dizer assim, olha, está a inverter a tendência, é quando batemos o máximo anterior. Tal como ela fez aqui, mas depois lembrou-se de fazer estas quedas. E por isso, aqui o que eu costumo dizer é, o mais importante nem é bater o máximo anterior. O mais importante é fazer a escadinha. Fazer esta escadinha. Ou seja, o mais importante são os mínimos. quem quer ver uma inversão de tendência olha para os mínimos. Ok? E para já nós não temos essa indicação. Aquilo que temos é que temos o novo máximo comparando com o anterior, mas o mínimo mais relevante também é mais baixo que o anterior, por isso não há muitos indicadores. Ela pode explodir. Eu não vou dizer explodir até aos 10. Ela pode vir para aqui já amanhã como pode amanhã sem volume vir para aqui. Nós. Nós continuamos aqui presos. O canal continua a ser descendente, não é por aí, mas ela continua a ser aqui presa. A defesa continua aqui, aliás, sendo honesta, a defesa mais forte é mais ou menos aqui assim. Ou seja, os 3.30 até os 3.32 mais ou menos. Mas eu vou tirar isto daqui porque isto não nos ajuda muito. Nós temos uma moving average a 200 períodos abaixo que vai com toda a certeza servir de suporte e depois temos é que ter um pouco de paciência e esperar. Se não conseguimos esperar é aquilo que eu digo. O ideal é sair e esperar e escolher outra. Não tentar voltar à mesma enquanto ela não der indicações. Para já o canal é descendente. Para já ela está presa aqui num valor e é o que eu volto a dizer. As pessoas falam em perder comboios. Eu entendo a lógica, porque daqui até aqui são 3%. Mas eu sou honesto. Eu não me importo nada de abdicar de 5%. Se o meu target acima daqui um feixe aqui em cima são 4%. Ai, não ganhaste 9%. Mas eu nunca estive negativo. Eu nunca estive aqui empatado. E vou à procura de ações com melhores setups. A realidade é essa. E uma que está a ficar bastante interessante é esta mas pode demorar alguns dias. mas os CTTs estão a ficar extremamente interessantes. Uma lateralização o que aconteceu à Bolliger Band? A minha Bolliger Band desapareceu a minha Bolliger Band as Ichimoku Cloud desapareceram. Mas isto até olha, vem numa altura certa. Porque é algo que eu vos queria mostrar. Eu não sei quais são os indicadores que vocês usam. mas eu costumo usar as Ichimoku mas olhe mais para a questão do retracement antes de ficar com uma ideia onde poderá haver um bounce eu depois vou vos mostrar na AMD porque eu acho que eu nunca falei nisto mas a AMD costuma fazer bounce nos limites da Ichimoku a Apple também mas um indicador que eu já ando a ver há algum tempo que tem o seu interesse digamos assim são estas bandas eu não costumo usar por isto eu já sei que este tipo de movimento a banda está a apertar tão simples quanto isso ou seja vocês veem estas linhas e depois tem este sombreado isto são chamadas Bolliger Band tem o limite superior tem o limite inferior quando chega aqui e está a bater vou fazer aqui um pouco de zoom para vos explicar isto quando está aqui a bater no limite da nuvem ou da banda não significa que ela vá começar a subir que é uma coisa louca nada disso nem significa por exemplo que aqui vai parar aqui potencialmente sim mas quando é mesmo para cair elas foram quando é mesmo para subir elas foram mas é muito usado para esta questão quando isto começa a apertar a amplitude é menor e como a amplitude é menor eu quando digo a amplitude é daqui até aqui são 4% temos uma amplitude quando estamos neste ponto aqui vamos dizer olha agora quero entrar neste ponto aqui a amplitude já é um pouco maior são 8 não é? e nós estamos no limite dela mas ela foi de escadinha a escadinha foi lá subindo a maior parte das vezes vai apertando e vai ficando aqui a laranja está a moving abras simples a 20 períodos muito usada também mas como vocês veem não nos dá grandes indicações de suportes nem nada ela costuma fechar abaixo costuma abrir acima é irrelevante mas para mim o mais importante é isto quando veem isto a apertar que é aquilo que se chama distribuição ou acumulação distribuição é quando as querem vender ou seja lateraliza e depois afunda acumulação é quando as querem comprar e vão fazê-la subir então as estão a comprar aqui muitas 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 e depois ela sobe dão-lhe um empurrãozinho os algoritmos ligam e está feito por isso as Bolliger Bands são úteis vocês podem usar isto em qualquer time frame honestamente em qualquer time frame mas como é óbvio isto obriga-vos a ficar aqui agarrados porque vejam aqui aqui ela abriu isto tudo começou a lateralizar começou a apertar e depois vocês dizem é pá vou entrar aqui porque não não é para isso que ela serve honestamente honestamente para mim ela não serve para isto ela não me serve para indicar está na altura de sair porque estou fora dos limites das bandas aqui estava fora saía se eu saísse ia deixar em cima da mesa 1% estamos numa time frame mais pequenina em que basicamente eu aproveitava entrava aqui assim quando ela estava bem apertadinha e é praticamente 40% do meu ganho potencial eu prefiro olhar para outras coisas mas a realidade é esta quando vocês veem que ela não tem experiência e veem que ela está apertada principalmente nestas descidas que nós não conseguimos ver muito bem porque as descidas são chatas aqui começou a lateralizar vejam que o esfíncter aqui está apertado e é quando ela decide fazer o movimento e o movimento neste caso foi para baixo apesar de ter estado a tocar lá em cima mas é mais um indicador o Luís hoje recordou-me porque ele fez a entrada assim na Arrival e recordou-me que este foi um indicador que eu já usei muitas vezes eu parei de usar porque eu acho que é a tal coisa nós já fazemos uma análise nós já sabemos aquilo que está a passar aqui nós só estamos à espera do movimento seguro realmente para os CTTs qualquer coisa aqui acima dos 440 ver romper agora vamos tirar aqui esta e vamos adicionar as Ichimoku e agora tenho que pedir peço desculpa tenho que configurar as Ichimoku para tirar as é esta é esta é esta pronto há quem use isto para não ficar com cores diferentes aquilo que faz é meter a mesma cor ou seja fazer por exemplo mais claro para ou então vamos meter deixar esta aqui assim com o verde nem é má ideia e fazemos é um film a cinzento fazemos assim um film mais claro e este mais escuro pronto pronto é para não ficar muito colorido mas a minha questão é assim eu prefiro as Ichimoku ou clouds dá-me o mesmo tipo de informação as Ichimoku também apertam e quando elas começam a apertar é quando nós dizemos ok estou a começar a ficar interessado vejo aqui também apertou e bom mas a questão é mesmo esta para já CDTs está com ótimo setup breakout é aqui os 440 um feixe acima da moving average vamos ter aqui uma resistência vamos já sabemos que vamos ter aqui devido a isto uma forte resistência nos 446 mas rompendo isto ela vem cá para cima e este é o primeiro teste que ela vai fazer fiquem atentos agora quem comprar aqui já sabe provavelmente o RSI vai estar já aqui mais para cima e deixam de ter grande digamos grande amplitude de ganho BCP e é algo que eu também vi no investing que ontem a time frame é muito pequenina é um facto mas Galp BCP todos eles estão num canal foi um utilizador no investing que eu por acaso tinha deixado nem sequer tinha visto isto eu não uso aqui convosco as time frames mais pequeninas mas estamos num canal ascendente pelo menos para já não é o que é bastante positivo onde é que são os canais aqui se encercou o trend ah vai com o trend nós estamos aqui com um canal ascendente tanto a Galp como o BCP e por isso é que eu digo para já vamos ficar aqui atentos não está cheio de gaps é um facto provavelmente 15 minutos se meterem uma hora o canal existe na mesma tem gaps tem vejam tem uma gapa aqui tem outra gapa aqui mas estas gapas podem ficar aqui uma eternidade por isso não se preocupem muito com elas agora se eu fizer isto a uma hora ela aperta mais ou não? aperta onde? a uma hora fica melhor apesar que esta aqui está fora do sítio ah eu tirei o ímã espera aí onde? para ser honesto teria que ser em baixo mas pronto está aqui no canal vamos esperar que o canal se mantenha agora não se esqueçam os canais normalmente rompem para baixo não rompem para cima a nós nós já falámos está na tal lateralização os CTTs também já falámos estávamos no BCP o BCP está a fazer o mesmo movimento da Galp se comparem um com o outro vamos meter isto aqui a desaparecer aqui que isto não interessa mas está a fazer o mesmo movimento se vocês forem a ver o BCP está a fazer exatamente a mesma coisa por isso é que não fechou com grande força para além da questão do índice que queria ficar abaixo na mesma não temos garantia de que revertemos que invertemos a garantia que nós temos é que perdemos um suporte que era o 0.1350 e esse suporte tinha virado resistência não é? e agora estamos acima e já estamos a bater na Movinhevas outra vez expectável tal e qual como todas as outras que nós vimos incluindo CTTs um alívio e depois voltar cá para cima ou furar isto e ir já em direção à de 50 tudo é possível Jerónimo Martins mantém-se acima da Movinhevas de 13 períodos por isso não tem nada de errado está nesta zona de resistência vamos ficar atentos principalmente a romper este máximo aqui Sonai é a mesma história principalmente a romper este máximo aqui é quando ela faz o breakout e tenta arrancar potencialmente para fazer um novo máximo Altri continua a andar não é? as pessoas podem reduzir as timeframes por isso é que eu digo aqui começam a dizer é melhor não entrar porque senão ela está a entrar em território de overbote a última vez tocou caiu eu entendo acho que todos nós devemos fazer a nossa leitura mas mesmo quando está aqui nesta zona de overbote vocês podem ver ao próximo mesmo quando está aí ela mesmo assim deu 3% e por isso é que eu digo depende de cada um depende da disponibilidade que tenham do controle que façam agora aquilo que eu costumo dizer é não entrem longos aqui aqui nunca ninguém deve entrar longo deve esperar pelo menos pela lateralização para depois definir stops mas tivemos uma queda forte estamos a tentar inverter e está quase a dar-nos esse indicativo ou seja temos este máximo aqui que é de 5.41 hoje fizemos um máximo de 5.40 não o batemos vamos ver como é que ela reage amanhã amanhã no limite faz aqui uma inside bar porque eu aposto que a visão uma hora deve estar um pouco estendida e já está a começar a fazer aqui algumas divergências mas apesar de ternos mas é tal coisa no limite já tínhamos falado pelos vistos ontem ela sobe e bem aqui há resistência bem aqui há resistência depois volta para baixo alivia e em vez de continuar com a queda ela inverte como também pode seguir já em direção aos 5.50 para já está com muito bom aspecto e acredito que a Navigator esteja exatamente no mesmo ponto seja o mesmo movimento em situações diferentes o mínimo o máximo o mínimo o máximo e este máximo não bateu o anterior o Navigator aquilo que nos diz é ao contrário o mínimo o máximo o mínimo e este máximo bateu o anterior e por isso que eu acredito que a Altrina faz o máximo e depois sim começa a fazer a sua correção porque veja o Navigator parece que é vir aqui e depois fazer o mesmo movimento ou então não fazem e simplesmente seguem e continuam não tem nada contra isso já agora quando é que é o dividendo vai dar dividendo amanhã espetacular 0.07 este é o dividendo extraordinário provavelmente 0.07 basicamente trala para mais ou menos aqui não se esqueçam dividendos são sempre interessantes de julgar se houver recuperação no mesmo dia e se houver recuperação no mesmo dia o meu conselho é apertem apertem bem porque dá sempre para recuperar principalmente um dividendo tão pequenino mas dá sempre para recuperar isto é aqui 2% mas dá sempre para recuperar no próprio dia porque ficou mais barato aqui ontem ou então já serve de argumento para fazer a tal correção e por isso é que eu digo olha sem olhar eu já estava a dizer que ela vinha cá abaixo agora já sabemos que ela vai começar aqui e já vai começar a aliviar logo os indicadores principalmente a uma hora porque se era aquele que nós estávamos a falar que está esticado ela abrindo aqui em baixo nos 26 vai coincidir com o suporte isto quase que é feito ao milímetro mas vai coincidir com o suporte e ela depois volta lá para cima é a minha expectativa Altri muito provavelmente faz o mesmo mas de forma diferente da mesma forma que a Navigator caiu aqui e a Altri de forma diferente qual é o período por isso que eu digo acho que vocês devem acompanhar os setores e compreendê-los foi em novembro primeiro dia de novembro e ela continuou a subir e depois veio qualquer coisa não sei se foi a apresentação de resultados teve o downgrade também e veio por aí abaixo olha lá o que é que foi ou saiu um investidor a longo prazo não sei a questão é o movimento no limite ficou exatamente igual que é a parte que nos interessa ora vamos olhar para as americanas que foi algo que eu normalmente começo por aí não é e aquilo que nós vemos é que o X o SPX o Standard Impulse está com vontade de vir fazer um novo máximo pelo menos este máximo acho que já o conseguiu bater Rai 4.7 33.19 4.7 31.99 ou seja já batemos este máximo só falta bater este que está nos 4.7 43.83 e eu acredito que é isso que eles querem fazer para quê? para depois ela começar a aliviar um bocadinho ou seja eu estou à espera que no Standard Impulse seja este o movimento eu espero que seja isto que aconteça e eu vou-vos explicar porquê claro que este movimento não quer dizer que não vamos ter aqui velas vermelhas não é é simplesmente se eu for a considerar as velas vermelhas ela pode fazer isto assim mais uma resistência rompe rompe e depois vem para aqui testar o suporte porquê que eu acredito que isto vai acontecer? porque o mercado é assim não é? vai ter muitas opções a expirar também na sexta-feira que vem e até lá será este o movimento que vai acontecer e nós vamos fazer um novo máximo rally de Natal quer dizer eu volto a dizer agora é fácil as pessoas dizer ah mas o rally de Natal e eu vejo o vídeo do FX Evolution do australiano ele já há muito tempo que anda a partilhar que o rally de Natal é na semana entre o Natal e após o ano novo ou seja 25 26 quando abre o mercado 27 até o fim do ano novo só que isso não é estatisticamente muito fiável para mim nós temos que olhar para os meses e por norma o mês de dezembro é um mês positivo e a realidade é esta vejam o mês de dezembro foi um mês positivo e está a ser um mês positivo da mesma forma que onde é que está aqui do ano passado da mesma forma que nós temos aqui dezembro um mês positivo agora tivemos novembro extremamente positivo e nós neste caso não tivemos mas o dezembro foi de grande amplitude paciência isto lixou as contas porque eu comecei a posicionar-me em novembro ou seja eu saí da maior parte delas que estavam altas em novembro porque nós sabíamos que elas iam fazer uma dip em novembro mas não fizeram dip nenhuma e depois deixaram isso para dezembro mas para já eu volto a dizer se o Tandar Impulse vai em direção ao novo máximo acho que aqui hoje estão muito longe por isso é que elas têm maior potencial o Dow Jones também está bastante longe não se esqueçam que uma das que faz parte do Dow Jones é por exemplo a Apple e a Tesla eu creio que a Tesla também está não tenho a certeza mas o nosso target mantém-se vir aqui até o final do ano e depois temos o Russell que tem um potencial enorme mas o target é até aqui e vai ser extremamente volátil hoje está a fazer escadinha o que é ótimo se eu meter na visão uma hora vocês entendem o que é a escadinha subiu 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 rejeição abriu aqui acima começou a lateralizar começa a fazer tal escadinha e é aquilo que nós queremos agora hoje está lá em cima amanhã vem aqui não é muito diferente a análise técnica que vocês façam numa time frame podem aplicar a qualquer outra isto significa o que? significa que hoje vamos ter aqui muitas delas verdinhas verdinhas isso é bom Neo teve negativo vamos ter aqui a uma hora mas para já está num ponto de resistência vocês veem esta zona dos 30, 50 31 enfim vai ser giro mas para já aquilo que nós sempre falámos é ela vai tentar bater na moving average a 13 períodos vai cair vai tentar furá-la vai ter suporte vai a 50 vai cair e depois começou a afundar isto nós não estávamos à espera mas aconteceu vai começar a afundar e depois vai tentar outra vez e agora nós queremos ver isto e depois ir lá para cima ou seja nós queremos que ela volte aqui aos 30 e faça isto lá para cima mas hoje ela esteve a cair só para vocês terem noção ela hoje esteve a cair 3% praticamente mas inverteu e nós quando as pessoas dizem assim esta vai até aos 28 31 nesta primeira hora nós precisamos de aguardar para ver o tipo de vela que faz não garanta 100% porra nenhuma certo já vos disse isso 50 vezes vejam aqui não garantiu que agora vamos inverter aquilo que garantiu é que temos um stop eu posso entrar aqui e temos um stop e daqui até aqui é mais ou menos 1,5% e aqui era a mesma coisa e nós fazíamos a entrada aqui ela ficou praticamente sempre negativa praticamente ficou ligeiramente positiva mas no dia a seguir abriu assim mas martelos por norma indicam subida e a realidade é esta e foi o que aconteceu por isso é que eu não costumo prestar muita atenção aos comentários mesmo de pessoas que têm conhecimento o sentimento delas pode ser um sentimento mais longo prazo quando eu estou a olhar para o curto prazo e no curto prazo eu estou a ver bons movimentos por parte da NEO não vou reduzir a minha exposição à NEO longe disso já o fiz pelo menos no portfólio longo prazo tirei 400 ações e no de curto prazo saí totalmente mas a realidade é esta NEO não está assim tão mal quanto as pessoas pintam simplesmente há outras que estão melhores a realidade é esta e vamos olhar para uma que está bem melhor Tesla Tesla está bem melhor mas veja o movimento que é aquilo que nós sempre falamos alivia volta lá para cima o que é que nós estamos à espera agora que ela alivia outra vez vamos começar a fazer vendas nela quem quiser fazer gestão apertada faz vendas que ela está a chegar a um ponto de resistência tem outro exatamente aqui acima o Nuno hoje falou que ela provavelmente ia ter resistência nos 1050 eu acho que a resistência vai estar nos 1100 agora vamos ser honestos quem é que tem razão é o Nuno o Nuno tem razão por acaso vamos ver aqui uma coisa também foi uma ferramenta que o Nuno partilhou connosco é para vermos aqui graficamente como é que estão as options é eu achava que a barreira ia estar nos 1100 honestamente não quer dizer que ela não vá lá mas ele também tem razão também tem aqui uma boa barreira nos 1050 e olhando para o volume há muito mais gente a comprar options próximos do valor que ela pode atingir portanto é um conjunto de informações que realmente são bastante úteis isto a cor de rosa 1056 era o meu preço médio que eu já nem sei se é o meu preço médio atual não está nos 1009 portanto não pensem que foi 1009 foi algum voodoo que eu fiz aqui não nós temos de facto aqui uma zona de resistência mas enfim ele acertou ele eu sempre achei eu acho que o Nuno seria a pessoa ideal para estar em frente a um PC a fazer entradas e saídas constantes porque pelo menos ele usaria os tops e seria sempre positivo porque ele até acerta ele até acerta vamos passar para outra que nós também gostamos de acompanhar lucid eu volto a dizer hoje estivemos a conversar um pouco no discordo sobre a lucid o maior problema da lucid primeiro ela está pior que a Neo só o ponto 1 e está pior mas não tem está pior no curto prazo mas não tem uma queda maior do que a Neo se nós compararmos vamos usar aqui para sermos justos vamos usar aqui este máximo que ela fez aqui este máximo que ela fez aqui em dezembro logo no dia 1 dezembro ela está com uma queda de 32% e se nós formos à Neo 1 dezembro onde é que estás? ok é este máximo aqui 25% a diferença não é assim tão grande agora existe uma coisa que eu acho que é óbvio a Neo apresentou no sábado passado os novos modelos blá 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 enfim enquanto eles não estiverem à venda pouco importa mas é um bom indicador bullish a Neo está numa fase em que já tem entregas e que está a fazer tudo para aumentar essas entregas a Lucid não a Lucid até hoje e quem souber esses dados eu agradecia que deixasse nos comentários mas a Lucid até hoje a única coisa que nós sabemos é que entregou 50 carros dos 150 previstos no dia da inauguração creio que foi em setembro ou outubro ou lá o que foi não me recordo da data em si mas nesse dia entregou 50 carros potencialmente entregou 150 e tem uma meta de 250 até ao final do ano mas o Meet Kevin por exemplo é um dos que fez uma pre-order a entrega era em dezembro e eles não lhes estão a dar um prazo de entrega seguro e por isso é que basicamente vai dar-lhes a informação a dizer que não vai ser entrega em dezembro e não há um target a grande questão é mesmo esta a Lucid que vai apresentar resultados já agora vamos ver quando não pode ser uma semana tem que ser um dia não, não pode ser março tem que ser antes isto é trimestral é, até pode ser não, não pode ser uma nada em março tem que ser antes em todo caso eu não sei se aparece aqui alguma informação quando é que ela vai apresentar os resultados mas é trimestralmente por isso temos aqui novembro, né novembro, dezembro é, até pode ser março é até março para fazer entregas e o pior é que a previsão para este ano são de 2022 são de 20 mil carros dá-me mais ou menos 1700, 1500 carros por mês e se em três meses não conseguiu entregar 500, 200 vai ser complicado esse sim vai ser o dia chato para já estamos a lateralizar apesar de hoje estamos a cair 1.19% mas estamos a lateralizar vejam a rejeição de preços mais baixos a mim parece-me óbvio que ela está a lateralizar agora não me parece óbvio que ela vai continuar a subir está na nuvem aspecto bastante positivo está na nuvem vai fechar dentro da nuvem vai ter o suporte da nuvem vamos ver como é que ela reage acho que é mais fácil do que tentarmos comparar por exemplo Tesla com com Lucid porque a realidade é esta se nós formos a ver a XPEV Cathie Wood Cathie Wood creio que foi ontem eu não tenho aqui mas ontem comprou 3.000 ações desta e ela compra assim aos pedaços grandes portanto não vale a pena bom movimento movimento exatamente igual mas melhor Lucid está a lateralizar Neo aqui está está a lateralizar ok olhando para as seguintes vamos fazer assim mais rápido Google a Google está a fazer um movimento bastante positivo vai começar a ficar alongada vai começar a engonhar aqui tudo é possível porque a resistência está aqui e aquilo que eu tenho que falar de sempre é ainda não batemos o máximo e ainda não fizemos um air low como não o fez nós não sabemos para onde é que ela vai mas eu estou longo nela por isso vamos deixar andar Autodesk essa sim está aqui numa escadinha e eu gosto destas escadinhas porque ela está constantemente a fazer higher lows aqui não bateu aquele máximo deixou para outros dias já bateu está a fazer uma inside bar hoje e está a caminhar para fazer uma doji muito provavelmente porque nesta time frame mais pequenina ela estava esticada e ela está a aliviar os indicadores pronto é só isso e vejam está no suporte nós não podemos dizer que há qualquer tipo de problema com Autodesk porque para já não há Amazon é a mesma história está a lateralizar está a esbarrar nas moving averages nós temos aqui a de 13 e a de 100 mas estamos com a resistência muito próxima Snap isto hoje correu bem eu hoje eu disse no vídeo de ontem que eu hoje ia fechar a posição na Snap para registrar o meu prejuízo por causa dos impostos para seguir o vosso conselho de fechar antes do Natal para terem 3 dias de folga para eles darem os dados parece que é assim enfim mas eu fiz uma saída nos 4711 e depois fiz a entrada nos 47 certos eu não me quis chatear e a realidade é esta eu vou vos mostrar aqui pode ser 5 minutos a realidade é esta não havia garantia nenhuma de que vejam onde é que estou os 47 eu até posso meter um minuto para vocês verem normalmente a primeira primeira hora é quando ela mexe ela começou aqui e eu ok vou vender ela está a perder este mínimo vou meter aqui o stop meti o stop só que aparentemente vendeu logo aqui 4711 onde é que eu comprei? muito próximo daqui a pensar que ela ia inverter mesmo sabendo que havia esta possibilidade agora vejam eu cheguei a estar negativo dos 47 que eu entrei ah vai a olho vejam eu cheguei a estar 2% negativo 2% ou seja eu devia ter feito um melhor trabalho eu devia ter esperado no limite entrava aqui e não aqui mas devia ter esperado não o fiz simplesmente comprei vendi está feito e depois parece que ligaram aqui os algoritmos ou seja esperaram basicamente e por isso é o que eu costumo dizer o mercado abre esperem meia hora ou veem logo que os algoritmos estão ligados ou esperem meia hora porque olhem o algoritmo foi ligado ela só está a subir neste momento ou seja de uma ação que esteve positiva face ao dia anterior o máximo que ela atingiu foi 1,5 de repente vira e fica 1,70 negativo agora está a subir quase 4% há quem diga que antes disto se posicionaram longos ou estavam posicionados nas grandes tipo Google Apple e afins e depois mudaram eu desconfio desse tipo de comparação mas a realidade é que ela existe onde é que está aqui a abertura da da Apple é muito requeque requeque mas depois começou a subir e agora quando explode a Snap ela está começa a cair enfim vale o que vale a parte importante é que eu não alterei atenção no meu curto prazo eu não mexo no que está aqui se a gente vier aqui às minhas holdings eu mantive tudo igual ok exatamente tudo igual vale a pena mexer isto é para eu ter consciência de quanto eu estou negativo ok é mesmo para isso que eu o fiz só para ficar com essa consciência mais nada porque o valor com que eu entrei é exatamente o mesmo eu saí com 300 ações voltei a entrar com 300 ações mas essa é só a explicação para quê Facebook vocês acham que Facebook está está bare não Facebook está entelado entre as moving evers e depois tem aqui esta resistência agora existe a possibilidade de vir para aqui ah sem dúvida não existe esta possibilidade se ela vier para aqui o mercado vai cair e porquê porque ela vai trazer muitas atrás vai trazer muitas atrás agora ela pode andar aqui a engonhar certo mas o Facebook é assim não é o Facebook faz estas subidas depois anda aqui assim a engonhar vejam o período de setembro até setembro de 2020 até março ela andou a engonhar e depois de repente lembrou-se ligou o turbo eu estou longo eu fiz uma péssima entrada a segunda vez que eu entrei não é foi nos 352 muito próximo dos 340 que eu entrei ou seja foi uma entrada sem sentido agora vou esperar por este dia e depois ver ok agora vendo e compro quando ela estiver na moving evers a 50 e deixei a escapar eu espero ok voltei a comprar por um preço pode ser que isto aconteça em breve mas para já não vou gerir vou deixá-la andar não considero que esteja beres considero que está a lateralizar da mesma forma que a Palantir está a lateralizar está a fazer um fundo e é isto que nós tentamos procurar não é pontos de entrada com risco mas pontos de entrada e a Palantir está a dar pontos de entrada mínimo de ontem está nos 18.65 hoje não foi lá daqui até aqui mais ou menos até a moving evers a 50 períodos serão mais ou menos 10% agora não esperem que ela vá lá num dia porque não é comum mas ela está a lateralizar não creio que esteja má é uma empresa muito boa agora tem o seu risco simplesmente se meter aqui um stop já sabem perdem para aí 2 ou 3% se entrassem hoje eu entrei já agora no portfólio do meu sobrinho eu comprei a Palantir nos quanto é que foi? 18 a 39 vejam a hora isso significa ok que ele teve negativo mas enfim comprei entrei era o dinheiro que faltava aqui da conta mas a realidade é que se ele hoje for olhar para isto basicamente está no ponto com que se iniciou porquê? porque aliás praticamente está positivo vocês somam o que está aqui está positivo temos é os custos da conversão para moeda estrangeira que em breve eu espero que isto corrija porque porque a NVIDIA o Facebook é para subir e a NVIDIA tem tido uma performance muito boa mas entrei na Palantir claro coitado com 3 ações não vai ganhar porra nenhuma mas é melhor do que ter o dinheiro ali parado portanto para mim Palantir está bem eu sou honesto assim como a AMD está bem a NVIDIA está bem ambas estão com pontos diferentes a NVIDIA começou a subir já agora deixem ver se eu vos mostro isto ela começou a subir mais cedo de certa forma veio aqui fechar a gap e vai ela começou a bater aqui assim no Golden Pocket não se esqueçam que isto é nosso movimento de subida por isso é que parou aqui sem ter grande resistência até esta mas parou por aqui a AMD a AMD não a AMD foi mesmo o esticão ok e por isso é que eu digo para quem quer entrar agora qual é que nós faríamos a entrada se olhássemos para a time frame uma hora a AMD está acima da resistência o suporte está mais ou menos aqui nos 145 o que é positivo está acima da resistência mas o suporte está na 145 a Nvidia não está acima da resistência o suporte está a 294 ou seja esta diferença de 3 dólares para quase o dobro do valor da ação acho que dá para perceber que isto corresponderia a 1 dólar e meio eu acho que esta está melhor mas temos que deixar dar-nos a indicação de que é para lá para cima agora eu continuo a dizer-vos semicondutores estão bastante bullies quem fizer entradas na Nvidia não tem grandes problemas honestamente não tem ela costuma furar a nuvem aqui veio à parte de baixo furou mas conquistou rapidamente estamos na visão diária furou a conquistou rapidamente a AMD costuma fazer o mesmo mas só toca na nuvem ok aqui furou mas veio à parte de baixo voltou lá para cima e por norma aquilo que ela faz é por acaso tinha ideia que ela tocava na nuvem e fazia balses aqui fez mas foi só pouca dura mas vocês estão a ver por norma se eu for para me posicionar na AMD é quando ela estiver na Ichimoku Cloud na parte inferior desta vez acertávamos desta vez acertávamos desta vez errávamos e vínhamos para aqui se não geríssemos fez esta subida louca vamos dar tempo podíamos arriscar aqui errávamos arriscávamos aqui acertávamos e depois deixámos-la ir até começarmos a ter algum indicador seja movim aves a um dia ou outro que é a altura de sair esperamos outra vez pela nuvem para já ambas muito bulis só o fim parece a palantir está a lateralizar agora não podemos estar 100% bulis nesta porque ela não fez o novo máximo em momento algum mas uma que tem estado bem muito bem é esta mas aquilo que eu quero é um feixe aqui acima eu já tive passiva dela para giri-la mesmo diário na visão a 5 minutos não na visão a 15 mas na visão a 5 porque ela eu vou-vos dar aqui só o exemplo de hoje ela mexe e a questão é mesmo esta isto foi ontem ela abriu aqui em cima subiu mas fechou aqui nos 24,30 e dos 24,30 até aqui abaixo são quase 3% o que quer dizer que uma pessoa fazendo aqui uma venda e depois esperando por sinais de que a moving average é para aguentar não é ela veio aqui fez aqui bounce abriu aqui mesmo que eu entrasse aqui e depois olha saí fora ou então nem sequer saí porque isto nem corresponde a 1% até corresponde a 1% soltei fora mas começámos a ver que estávamos muito perto daqui e dávamos uma folga vocês estão a ver aqui o aviso que eu tenho este aviso foi baseado neste mínimo matei os pozinhos abaixo porquê? porque ela furando isto ela vinha aqui para um suporte a uma hora ou era a uma hora ela vinha aqui para este suporte não então se não é uma hora é um dia não sei eu sei é que vi isto a 15 minutos talvez era vinha para o suporte da moving average a 100 pelo que tinha aqui o aviso para lhe dar folga este aviso servia para quê? para eu vir aqui ao PC ou no telemóvel ouvir o trading envio olhar e depois fazer as minhas decisões não foi lá fez um martelo aí vai ela e é por isso que eu digo olhem para os martelos seja em que time frame for claro que se vocês fizerem uma time frame a 15 minutos o ideal é vocês ficarem aqui sentados em frente ao PC caso contrário se fizerem uma hora já não têm tanta dor porque não têm de ficar aqui tanto tempo mas fez martelo ok vou entrar vou arriscar no limite mete aqui um stop mas tem que dar uma folga não metam mesmo aqui assim porque se não ela vem cá e a partida não se chateiam mais eu entrei nos 23 17 lá o que é vi estes movimentos tentou uma vez tentou a segunda vez nesta altura que falhou eu devia ter saído e depois voltava a entrar aonde? na moving average a 13 e ganhava algum dinheiro não quis fazer isso deixei andar agora está aqui na resistência será que vai conseguir romper? eu estou com uma visão mais de longo prazo mas pelo movimento 2 o melhor é fazer uma gestãozinha mas honestamente não sei posso chegar ao final do dia vender metade e depois deixar para compras na segunda-feira pode ser que isso aconteça é só uma questão de esperar para ver mas para já aquilo que eu vos posso dizer é que o meu target está aqui que é onde está a resistência este é o meu target para já no portfólio de curto prazo de resto praticamente tudo positivo mesmo as que estão negativas não está nada grave amanhã não há vídeo por isso então por vossa conta a maior parte vocês já sabem tanto ou mais do que eu simplesmente façam as vossas análises e tomem decisões é o mais importante bons negócios a todos a todos que eu não tenho que eu tenho que eu tenho